DJ de Gobiach Só matéria Só matéria Só matéria Esquerda 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 Lá me chupa Lá me chupa Meu piro filha da puta Lá me chupa Lá me chupa Lá me chupa É o baile do sapinho Que tricou vidro dos carros É o baile do sapinho Que tricou vidro dos carros Piranha Joga seu rabo Joga seu rabo Piranha Joga seu rabo Piranha Mágica 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 Grặp em cima Macum Nós Eu Fiquei de Gobiach Só matéria Só matéria Só matéria alarming posso gravar vou porra scripture wrote Esquerda !! Lá me chupa Lá me chupa Lá me chupa Eu piro filha da puta Lá me chupa Lá me chupa Lá me chupa Eu piro filha da puta É o baile do sapinho que tricou vidro dos carros É o baile do sapinho que tricou vidro dos carros Piranha Joga seu rabo Choca, choca seu rabo Piranha ложca seu rabo Choca, choca seu rabo Piranha jouca seu rabo Magica, 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 answer em cima Taco, tive um piroquil To gravou, SPD To gravou,B**** So gravou,B**** Tchau, tchau, tchau